Ombarunachalaramana Intenção de Bhagavan de deixar ashraman e ficar sozinho nas cavernas Este relato vem da biografia de Bhagavan. Bhagavan Ramana queria viver em cavernas e florestas longe dos homens. Vasudeva Shastri estava com Bhagavan quando os seguintes incidentes aconteceram. Vasudeva Shastri é um dos primeiros devotos de Bhagavan que cuidava do trabalho de rotina na caverna Virupaksha. Foi ele quem abraçou Bhagavan e chorou quando o coração de Shriramana parou de bater perto da rocha da tartaruga, que foi a segunda experiência de morte de Bhagavan. Nos relatos a seguir, vamos estudar o corpo pranava. O seguinte incidente foi escrito no livro de Shri Kunju Swami. Ele descreve sobre uma época em que Bhagavan queria desaparecer na floresta e alcançar o corpo pranava. Mas o chefe do Yesanyamati, Shri Satapaswami, impediu Bhagavan de entrar na floresta onde ele teria permanecido invisível. Às vezes, Bhagavan costumava sentir seu corpo desaparecer em um lampejo em átomos e, então, uma forma semelhante à fumaça aparecia e, novamente, tomava a forma humana. Ele geralmente tinha essa experiência quando ficava na mesma posição por muito tempo ou quando seu corpo encolhia devido à falta de comida. Quando o corpo se desintegra em átomos e se torna um com os elementos, isso é chamado de corpo pranava. Pequena nota. Alguns devotos relatam que tiveram esta visão do corpo de Bhagavan se desfazendo em luz e, depois, voltando a se condensar, primeiro, na forma de fumaça branca, brilhante, até chegar à densidade do seu corpo material. Obviamente, muitos desses relatos eram de ordem mística, ou seja, não era visto por todos, era visto por alguns devotos. Mas Bhagavan mesmo teve essa experiência, essa sensação do seu corpo desaparecendo e isto já estava relatado nas muitas histórias sobre os yogis, yogis que aparecem e desaparecem à vontade e etc. Naquele tempo, Bhagavan deveria estar desejoso de simplesmente desaparecer à vista da população e viver tranquilamente no seu estado bem-aventurado. Volto à leitura. Certa vez, quando Bhagavan decidiu jejuar e se tornar um corpo pranava, ele estava a caminho da selva, ao redor da colina, perto do templo de Pachayama, um templo dedicado à grande mãe. Vasudeva Shastri, que era um menino na época estudando em Veda Patashala, correu para ele e disse, Abre aspas, Você veio sozinho? Vamos para a caverna Virupaksha? Fecha aspas. Bhagavan disse que passaria dois dias na selva e voltaria, e pediu-lhe que fosse embora. O jovem Vasudeva Shastri, não querendo deixar Bhagavan, chorou. Bhagavan o acalmou e disse que logo voltaria. Então, o Maharishi caminhou um pouco mais longe. Naquele momento, uma carroça estava vindo na direção de Bhagavan. O chefe do Esanyamath, Shri Satapaswami, era quem conduzia o carrinho. Ele estava voltando depois de inspecionar as terras do mate. Nota. Um mate é um templo ou um conglomerado de templos. Neste caso, um mate famoso. Satapaswami era o cabeça ou gerente geral deste mate. Nesta época, Bhagavan ainda era chamado de Brahmanaswami, por aqueles que o conheciam de larga data. Como veremos, é o caso deste suami. Volto à leitura. Satapaswami reconheceu Brahmanaswami, desceu do carrinho e caminhou rapidamente em sua direção. Encantado em ver Brahmanaswami, ele disse, Swami, nunca pensei que o veria aqui. É minha sorte ter seu darshan hoje. Por muito tempo, tenho planejado levá-lo ao meu mate. Não tinha certeza se você viria. Por isto hesitei. Esta é uma oportunidade de ouro para mim. Você deve vir ao nosso mate. Ele assim falou com grande sentimento. Como Bhagavan não estava inclinado a ir a qualquer lugar, ele tentou afastá-lo. Mas o alto e robusto Satapaswami não aceitaria qualquer recusa. Ele ergueu Bhagavan fisicamente e o colocou no carrinho. O Maharishi estava preso por seus grilhões de amor. O cabeça do mate ficou radiante por estar na companhia de um grande ghani, de um grande sábio realizado. Ele ofereceu a Bhagavan um assento especial. Alimentou-o e tratou-o com grande reverência e devoção. Bhagavan não gostou de toda essa atenção especial. Abre aspas. Não posso aceitar todas essas coisas. Deixe-me ir. Fecha aspas. Satapaswami disse que Bhagavan poderia viver como quisesse e implorou que ele passasse mais algum tempo com ele. Bhagavan ficou quieto. Depois de uma semana, no início de uma manhã, Bhagavan silenciosamente saiu do methi e foi para o templo de Pavalakuru. Satapaswami ficou triste quando descobriu que Sri Bhagavan havia partido. Quando soube que estava no templo de Pavalakuru, foi vê-lo lá. Este templo também pertenceu ao Esanyamati. Ele pediu ao chefe do templo que providenciasse a alimentação adequada para Sri Bhagavan, desta forma, frustrando o jejum do Maharishi. Devemos ser eternamente gratos a Sri Satapaswami, que amarrou Sri Bhagavan com o fio de seda do amor e o impediu de ir para a floresta, onde ele permaneceria invisível. É por causa de Sri Satapaswami que tivemos a sorte de ter o sábio de Arunachala em nosso meio. Outro relato. O seguinte incidente foi adaptado do livro de Sri Devarajya Mudaliar, quando a intenção de Bhagavan de deixar o Ashram, quando ele estava em Skandashram, e viver nas cavernas da floresta, o que foi novamente frustrado por um Swami Tuessanyamati. Certa vez, Bhagavan e Vasudeva Shastri deram a volta na colina durante os dias do Skandashram. Quando chegaram perto de Esanyamati, era por volta das oito e meia da manhã. Bhagavan sentou em uma rocha e disse com lágrimas nos olhos que nunca mais voltaria ao Ashram e iria para onde quisesse e viveria nas florestas ou cavernas longe de todos os homens. Vasudeva Shastri não iria embora sem Bhagavan e nem Bhagavan voltaria ao Ashram. Já era muito tarde. Eles haviam chegado às proximidades de Esanyamati entre oito e oito e meia e mesmo quando o relógio marcava treze horas, eles ainda estavam em um impasse. Bhagavan pediu a Vasudeva Shastri que fosse até a cidade e comesse sua comida e depois voltasse se quisesse. Mas Vasudeva estava com medo de que se fosse, Bhagavan iria embora para algum lugar. Enquanto isso, um suami de Esanyamati, outro suami, não o Shri Satapaswami, inesperadamente apareceu. Normalmente, não se poderia esperar que ele tivesse ido lá naquele momento, mas é estranho dizer que ele veio naquela direção e persuadiu Bhagavan a ir com ele para Esanyamati. Vasudeva Shastri deixou Bhagavan lá e correu para a cidade em busca de comida e voltou rapidamente, temendo que Bhagavan pudesse ter partido. Mas Bhagavan não tinha ido para Esanyamati com o suami. Vasudeva Shastri encontrou Bhagavan lá e os dois foram para o Skandashram depois. De dia a dia com Bhagavan Com relação a este tópico de deixar o ashram e ficar sozinho em alguma caverna secreta, Bhagavan Ramana relembrou, abre aspas, Outra vez, também queria fugir de toda essa multidão e viver em algum lugar desconhecido, livremente, como eu gostava. Isso foi quando eu estava na caverna Virupaksha. Senti que minha presença ali era uma inconveniência e sofrimento para Jada Swami e alguns outros swamis que lá moravam. Mas, naquela ocasião, meus planos foram frustrados por Yogananda Swami. Mais uma vez, tentei ser livre em outra ocasião. Isso foi depois do falecimento de minha mãe. Eu não queria ter nem mesmo um ashram, como o Skandashram e as pessoas que estavam vindo para lá. Mas o resultado foi esse, esse ashram e toda essa multidão aqui. Assim, todas as minhas tentativas falharam. O Oceano Ilimitado da Graça Om Namu Bhagavati Shri Ramanai The Master OCEAN Oceano Ilimitado Obrigado.